Será isto um carro ou um T0? Ou um T menos que 0? Boa tarde, Sr. Guilherme Leite. Se for ao parque, e riscámos o nome para não identificar, também vive aos anos um senhor num carro. Não sei se tinha conhecimento do caso. Segunda-feira posso tirar uma foto ao carro e enviar, porque é lamentável morar no carro por todos os motivos. É mais uma pessoa que vive num carro, no Conselho de Sintra. E esta espectadora enviou-nos algumas fotos. Nós riscámos parte disto para não identificarmos onde está, mas a autarquia sabe que está. O que é que anda a Câmara de Sintra a fazer para resolver problemas como este? Basílio Horta, o político mais rico do país, segundo a revista Sábado, em nove anos de mandato, não fez uma única habitação social. Mas comprou um palacete por 2,8 milhões de euros, o Montfauri, para fazer umas reuniões ecas e umas almoçaradas com gente importante. A culpa é do PS, e vamos dizer isto sem qualquer tipo de problema. A culpa é do PS que o candidatou a Sintra e que faz campanha por ele, e que mesmo depois de tudo isto, continua a apoiá-lo. E existem muitos mais sem abrigo em Sintra. Mas o Sr. Manuel Ilfonso é que é a vítima deste presidente. Porquê? Porque teve a coragem de, já que tenho que estar na rua, estou à frente da Câmara Municipal. E o príncipezinho de Sintra não gosta de ver por ali pessoas sem abrigo. É que tirem-me lá daí esse sujeito. E não seria melhor serem os sintrenses a dizerem ao Partido Socialista É que tirem-me lá daí da Câmara esse sujeito. Seria muito melhor e mais útil para todos, incluindo para o PS. A Câmara Municipal